Mostra a expressão no rosto de cada um Filme aqui que vai falar Paulinho, tá? Paulinho, tá? Paulinho, tá? Mostra a expressão Fecha a porta aí Filma a expressão de todo mundo na casa Rapazinho, faz favor, né? Quer ser eliminado? Digo um beijo primeiro Todo mundo chega na casa e tal Bom, né, de tanto tempo que o movimento na casa De 10, 12 pessoas Peraí, se ele tem que falar, por exemplo Não tem nada aí Já foi um, dois, três, quatro, hoje é o quinto Não foi uma surpresa, hoje, né? Dá uma lata... Lá tem um deles que foi eliminado hoje Lá que tá... Puta merda, não acredito Porra, que caramba, hein? Então hoje... Pô, achei gracinha assim também Hoje não é nem 97% conforme a amiga de hoje É 99% Só ela mesmo não votou Ah, não, teve nenhum Ah, teve nenhum Tudo bem, 98% Carice eliminado hoje, 98% Marisa, vem pra cá Carice vai pra cá Carice vai pra cá Carice vai pra cá Carice vai pra cá Mariza, trecho o bucho que eu levo Já arma outro Já arma outro Carice vai pra cá Já arma outro, já Agora sim, agora vai ser emocionante Nem sabe Acho que vai ter marca Você vai ter Obrigado.